RKA4JL – Eu plotei aqui uma função e eu vou chamá-la de f e a sua derivada f' . O que nós queremos descobrir aqui é qual é a função de x e qual é a derivada f' . Então, vamos dar uma olhada nelas aqui. Vamos pensar qual seria a situação se a função verde fosse f . Vamos ver se isso vai dar certo. Se a função verde fosse f , a função laranja poderia ser f' . Vamos pensar o que acontece com a função verde em diferentes pontos. Essa função verde bem aqui, bem nesse ponto, começando da esquerda, possui uma inclinação positiva. Se essa função laranja fosse f' , se fosse a derivada da função verde, teria que ser positiva, pois a inclinação da função verde é positiva naquele ponto. No entanto, vemos que não é positiva. Então, fica claro que a função verde não pode ser f . e a função amarela não pode ser a sua derivada, pois caso fosse sua derivada, ela deveria ser positiva aqui. Rapidamente, vemos que esse não é o caso. Agora, vamos ver se daria certo do outro jeito. Tomando o que fizemos por regra, talvez essa seja f e a função verde é f' . Bem, vamos ver isso daqui em detalhes. O que temos, começando pela esquerda, f , ou o que pensamos ser f , possui uma inclinação positiva. Bem, isso é consistente? Claro, nossa função verde é positiva. Vemos que a inclinação da reta tangente aqui se parece com 2,5, e o valor dessa função aqui em cima parece ser 2,5. Até aqui, essa função verde parece ser uma boa candidata à derivada da função amarela. Bem, vamos continuar então. Vamos pensar o que acontece ao irmos para a direita. Vamos ver aqui que parece que a inclinação da função laranja... Deixe-me usar uma cor que dê para ver aqui. Bem, ela continua subindo e, em um certo ponto, alcança uma inclinação máxima e, então, começa a descer. A inclinação começa a descer novamente, chegando até o zero aqui. A função verde descreve isso. Vamos ver. A inclinação é positiva e aumenta até esse ponto. Parece bem consistente com o que acabamos de ver. Então, a inclinação permanece positiva, mas decrescente. E foi isso que nós vimos. A inclinação é positiva e decresce até chegar no zero, nesse ponto máximo aqui. E vemos, de fato, que nessa função verde chega a zero. Bem, parece que fizemos um bom trabalho plotando a inclinação da tangente da função laranja. E, então, a inclinação fica cada vez mais negativa. E, então, chega a um ponto, um ponto mínimo bem aqui. A inclinação chega a um ponto mínimo aqui. E, então, fica menos e menos negativa. Vamos ver o quão bem eu desenho isso. A inclinação fica menos e menos negativa até que chega a inclinação zero novamente. E, então, começa a ficar positiva até atingir uma inclinação máxima. E, aí, continua positiva, mas cada vez menos positiva. Fica menos e menos positiva. Bem, fica bem claro que a função laranja é f , e a função verde é f' .